Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, colocar esse de quatro pás, quatro pás do ventiladorzinho da Mundial, deixa eu pegar a grade dele aqui, para a gente ver. Maxi Power 140 watts, a hélice do Maxi Power a gente vai colocar nesse. Será que vai melhorar? Será que quatro pás vai ser melhor do que oito? Não é segredo para ninguém que eu não gosto de hélices de três pás e quatro pás. Eu prefiro de seis pás, né? E agora vai ser surpreendente se ganhar. Se fizer mais vento, né? Vamos ver. Então vamos... A gente só vai testar a velocidade máxima mesmo, tá gente? A velocidade máxima é porque eles precisam fazer vento, né? Então a gente vai direto na velocidade máxima. Vamos testar a hélice dele mesmo, né? Gente, é só uma curiosidade, não fique trocando a hélice não, tá? Elas têm diferenças aí, algumas vezes, de peso, de design, né? Precisa usar sempre a hélice original que veio no ventilador. É só uma curiosidade. Vamos lá. Velocidade máxima com hélice de oito pás. É, se eu ligar na tomada... Esqueci de ligar na tomada. Vamos lá. É, se eu ligar na tomada. É, se eu ligar na tomada. Geralmente ele dá 40, 41. Hoje a eletricidade deve estar um pouquinho mais aí, a rede elétrica. Então acontece isso daí, tá? A gente está testando no Force 8, tá gente? Vamos colocar a hélice agora de quatro pás no Force 8. Por isso que ele tem oito pás, tá? Olha aqui, ó. Oito pás. Eu vou... Ele fez... Ele chegou a 43 realmente, né? Provavelmente foi uma... É... Que está nesse horário. Mas ele ficou em 41.7. Por aí se mantém em 41.7. Ele não conseguiu se manter em 43. Agora... Então a de quatro pás precisa passar de 41.7. Se ela passa... Não adianta ela chegar em 45 e 10 segundos depois parar. Cair para 40. Aí não. Tem que se manter pelo menos, né gente? Então... É... Aquele arranque inicial tem que esperar uns segundinhos aí para ela se manter. Né? Aquele arranque inicial aí não adianta. Precisa se manter. Esse 41.7. Eu usei bastante esse ventilador. Não... Nunca tive problema, tá? Tem muita gente que reclama que a hélice bateu na grade e tal. Às vezes a pessoa precisa observar também que eu já vi ventilador que a hélice vem tudo assim para baixo. A hélice, ela vem quase encostando na grade. Daí já fica... Falta pouco já para raspar. Né? Daí realmente quando vem assim, gente... Sabe? Aí realmente é importante trocar. Porque não dá para ficar usando o ventilador com a hélice raspando na grade. Agora esse daqui está bem alinhadinho. A hélice está bem longe da grade da parte daqui de trás. Né? Então eu não tive problemas com ele. Vamos colocar a hélice de quatro pás? Que agora eu estou curioso para ler. 41.7. Com a hélice original deles. Né? 41.7. E a hélice de quatro pás, né? Que será... Que será que vai acontecer? Vamos ver. Hélice de... De quatro pás. Ó, encaixadinho, bonitinho. Prontinho. Hélice de quatro pás. Será 41.7, hein? 41.7. Será que ela vai conseguir? Pronto. Tudo fechadinho. Tudo fechadinho, bonitinho. Então... Ela tem que conseguir aí... É... Ficar... Em... Ficar em... Ficar em... É... 41.7. Não posso esquecer desse número. 41.7. Olha, ficou bonito. Eu não gosto de... De... De hélice de quatro pás. Mas não é que eu não gosto do desenho dela. Eu não gosto porque geralmente ela faz mais barulho e menos vento. Mas será que eu vou ter uma surpresa aqui? Então... Se ela passar de 41.7... Porque olha, bonito ficou. Eu achei bonito, realmente. 41.7. Se ela passar... Realmente vai ser... Surpreendente pra mim. Então vamos lá. Agora vamos fazer o teste direitinho. Aí só velocidade máxima. Bom, primeiro eu vou ter que achar onde é o ponto dela... De maior velocidade, tá? Então assim que eu achar o ponto dela... Daí eu melhoro o... A imagem... Pra gente ver de pertinho. Mas primeiro eu preciso achar porque... Geralmente é aqui o ponto. Mas essa hélice, como ela não é desse ventilador... Pode ser que fique mais pra cá. O ponto mais concentrado. Então vamos lá. Vamos testar. É por aqui, realmente. É... Vamos lá. Então a área de concentração dessa hélice... É a mesma da hélice original dele, tá? Então não vai ter... Não vai ter diferenças aí. Deixa eu ver só se tá bem focadinho pra gente ver. Não tá focado não. Agora melhorou. Então vamos ver agora se ele vai passar de 41.7. Só que ele vai ter que segurar pelo menos uns 10, 20 segundos aí... Segurar. Não adianta ele chegar a 43 na arrancada e não conseguir segurar depois, tá? Vamos lá. Vamos lá. Surpreendente, sim. Surpreendentemente ele chegou a 42. Não conseguiu manter muito bem. 42, 42 e pouco. Não conseguiu manter. Ele fica caindo, né? Mas ainda assim, surpreendentemente, realmente... Surpreendeu, né? Lembrando que a hélice da Arno, de seis pás, acaba fazendo mais vento do que essa. Eu já fiz testes e se mantém, né? A diferença também é essa. Se mantém. Mas olha, foi surpreendente pra mim, realmente... Tô surpreso que... Eu vou até repetir o teste. Vou repetir pra ver se eu não fiz alguma coisa errada. Mas não tem... Ele só não tá se mantendo, mas foi impressionante mesmo. Vamos ver se ele consegue se manter em 42,5 ou alguma coisa assim agora. Vamos ver. Vamos ver. Como essa hélice não foi feita para esse tipo de grade, né? O desenho da grade que ela foi feita é bem diferente, olha. Talvez ela não está conseguindo se manter firme. Mas ela realmente dá... Ela chega a 42 e pouco, 43 até... Vai pra 41. Então é uma média de 42 aí, eu diria. Realmente isso foi realmente muito surpreendente. Realmente me surpreendeu. É um desenho diferente aí, essa hélice, né? Ela é meio pra frente, assim, né? O ângulo dela é meio pra frente. Mas realmente surpreendeu. Ela não consegue se manter, pelo menos, nessa grade. Mas ela fica entre 41 e 43. E eu diria que é uma média aí de 42. Que realmente é acima, sim, da hélice original. Um pouquinho acima. Então realmente é surpreendente, né? Mas, gente, use sempre a hélice original. Foi só uma curiosidade. Então é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho. Ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais.